salve salve família bom dia boa tarde boa noite olha o que a gente pegou hoje aqui ó uma r 450 6 por 2 coisinha mais linda essa aqui vai para santa fé na argentina mostrar pra vocês ela aqui ó fora e por dentro vou deixar na fronteira ela vai ficar na divisa brasil argentina alguém vai levar pra lá rodinha toda no alumínio coisinha mais linda e andem a bichinha anda com força quem comprar ela quem comprou ela né que seja o dono dela vai pegar amaciada já bem cuidada bichinha bonita olhada pra vocês aí ó mostra o interior dela também essa aqui tem geladeira coisinha linda rapaziada que já tá assistindo o vídeo se inscreve no canal aí deixa o like compartilha o vídeo pra ajudar a gente fechou essa aqui tem suspensão traseira também pensam aça não tem dianteira mas tem traseira mostrar o interior dela pra vocês ó tem essa luz aqui que acende à noite toda cheia de led cozinha mais linda teto solar a escada dela aqui ó e mostrar pra vocês o interior dela ó descontrole comum quase igual a outro mesmo é igual a r 500 aqui tá a cama caminha eu tô em pé aqui dentro dela aqui da minha mochila as coisinha que a gente carrega aí ó computadorzinho ela tá aqui sonzinho ar digital essa é top aqui a liga a lâmpada dela que é um led que fica embaixo do painel ledzinho tacógrafo os maleiro e tem os maleiro top pra caramba grande aí ó teto fecha se quiser pra dormir fecha o teto abre levanta também ó se quiser andar com ele levantado tá vendo aí tá muito frio deixa fechado ó mais maleiro aqui atrás ó não sei como é que abre aqui ó mais maleiro aqui ó o dono é bem exigente a bichinha ele pediu ela bem bastante maleiro vendo uma casa né família duas coxinas essa que fecha aqui e essa corre em volta no maleirão coisa chique coisa chique que o computador comum que mexe no som só igual as outras mesmas que já postei pra vocês aí com as outras fazendo a média de 5.5 até agora com ela 5.5 ela vai fazer seis que a gente pegou muito morro outros tô aqui agora em santa catarina não aqui já é rio grande do sul acabamos de passar a fronteira com santa catarina já estou rio grande do sul hoje à tarde à noite às seis horas eu chego em são borja saí de são paulo ontem meio dia peguei um pouquinho chuva mas é isso aí também família espero que tenham gostado do vídeo aí ó sempre procurando mostrar para vocês as nós que a gente pega aí essa daqui já rodei com ela 880 km ó tá com 880 km rodado bichinha tá filé eu sou família tamo junto obrigado até a próxima e não se esqueça de se inscrever no canal aí se inscreve no canal ajuda a gente aí deixa o like compartilha o vídeo fechou quanto mais se inscreve no canal e mais gente se inscreve mais like youtube entrega mais a rapaziada saindo aí ó rapaziada saindo também para abastecer rapaziada tá indo embora aí ó maior o 5 dali um caminhãozinho então se esquece não rapaziada aí ó show de bola tomou café ali e acelerar de novo pessoal tá abastecendo no posto ali ó parceiro tá lá também no canto abastecer muita neblina hoje muita fumaça muita fumaça hoje tô mostrando aqui pra vocês ó aí ó rapaziada saindo ali vamos tacar a marcha já já também tá aí a bichinha aí ó r 450 6 por 2 saindo para santa fé na argentina em tamo junto obrigado até o próximo vídeo é nóis